Gente, quem não viu, vai vê-la, corre lá. Ah, não pode falar o nome não. A dona Furacila tá fazendo, gente, um desapego, tá fazendo um bazar, é, gente. Tá jogando tudo pro bazar, tá. Em vez de fazer, olha pra você ver, gente, em vez de fazer doação, dá pra alguém aí que tá precisando, mas não. Tá saindo lá, de dentro da casa dela agora, um tanto de caixa, gente, um tanto de caixa. Chegou dos estates, é, querendo fazer dinheiro. Chegou lá dos estates lá, tá fazendo um bazar de bota fora, gente. Agora, é, eu quero ir lá ver agora, é, o que ela tá botando fora pra vender, de quanto que é. Gente do céu, vamos fazer doação aí pra quem precisa, gente. Tanta gente precisando aí de uma caneca, de uma panela, né, que não serve pra gente, mas que serve pra outro. De uma roupa, de um sapato. Aí, agora a mulher chega dos estates sem dinheiro, dona fura fila, e agora resolveu fazer um bazar, é, gente. Essa família clarear aí, chatear aí, família chatear, não tem negócio de fazer doação pra ninguém, não. Eles querem que venha, 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 venha a nós. A vosso reino, não, pois a mulher lá, tá lá com caixas e caixas lá, ó, de desapego, tá desapegando tudo. Mas não é pra doar, não, é pra fazer, sabe o quê? Um bazar, é, pra arrecadar money cash, pra pagar o tênis que ela comprou ontem. Que comprou um tênis, dona fura fila, dona fura fila, um tênis com as prestações de sumir de vista. Então, resolveu aí fazer um bazar, gente. É, enquanto eu sou aqui solidária, é, tento fazer o bem pras pessoas ajudar, né, com o pouco que eu tenho. E aí a pessoa vai aí e faz um bazar, beneficente, que beneficente? Beneficiente pra ela. É, dona fura fila vai lá e faz um bazar pra arrecadar dinheiro, pra pagar a prestação do tênis. Que foi muitas prestações, eu acho que o vendedor ficou aliviado de quando ela saiu da loja. É, gente, quem quiser ir, ver, vai lá no canal de dona fura fila lá, que dona dona fura fila tá fazendo lá um bazar lá. Quem sabe que tem alguma coisa que interessa a vocês, né? E aí vocês compram aí pra ajudar a dona fura fila a pagar a prestação do tênis dela. Do tênis dela. Pois é, gente. A família chatear, cada dia tá chateando mais o povo. Até as rubietes, as patietes e as donas fura fila tá de queixo caído. Então, isso aí. Então, tá, gente. Meu nome é Rose Franco do canal Casa e Vida de Faxineira. Vai lá ver lá o desapego do bazar. Vai lá ver lá. Vai lá. Obrigado.